TÁ CHEGANDO O NOSSO CONVIDADO ESPECIAL PARA O PODCAST DE HOGINH! MÁ VEM PRA CÁ, MÁ VEM PRA CÁ, MÁ VEM PRA CÁ, MÁ VEM PRA CÁ, MÁ! Aê, cheguei, bom dia! TÁ CARO? Gente, vocês não sabem, quando a gente foi pro Brasil... O que que tá caro? O SUB de setembro! Tô falando pro povo que aproveitar que tá mais barato! Tá mais barato agora? Olha, tá mais barato! Subtembro! Hoje, no podcast, a gente escolheu um tema... Como é que a gente pode explicar? Esse tema não é lá, muito falado aqui na live da Prit. Faz tempo que eu não converso sobre isso. Eu acho que vai ser interessante. Dinheiro! O quê? Não, não é isso não. O tema de hoje é... Sonhos! Você sonha? Você já sonhou? Você lembra dos seus sonhos? Ou são pesadelos? O que você sabe sobre os sonhos? Você acredita neles? Você acredita nas pessoas que conseguem ver os futuros? Não! O futuro através dos sonhos? Você acha que eles têm significados subliminares? Sub... Como fala o logo? Subliminares! Subliminares! Olha só que palavra! Chique! Sublime! É muito sublime, né? Eu nem sei o que que é isso. Sublimina! Marca de papel higiênico! Então, é isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Vai, Logan! Você é uma pessoa que sonha muito? Então, eu sonhava muito quando eu era criança. Eu estava lembrando que a gente comentou ontem à noite, né? Sobre o assunto. E não sonhei com o que eu sonhava quando eu era criança. Sonhava quando eu era criança que eu acho que deve ser por influência do filme do Indiana Jones. Do Indiana Jones? Porque sempre tinha uma bola girando na minha direção de pedra gigante. Gigante? É, eu achava que eu ia morrer. Mas isso que eu não era criança. E era engraçado que realmente era meio assustador. E o jeito que o sonho acontecia dava uma proporção maior, eu acho, do que simplesmente falar. É engraçado falando, mas imaginando era de uma situação que me causava um desespero, um pavor. E eu sempre acordava com susto, né? Nessa época, como eu acreditava muito ainda, eu acreditava em religião ou no espiritismo, no caso. Minha mãe, como ela é, né? Minha avó também, né? Meus avós. Então, eles sempre atribuíam alguma coisa. Tentavam explicar ou falar. E, às vezes, eu acreditava, né? Mas depois que foi passando o tempo, principalmente, acho que depois que eu fui deixando de acreditar em vida após a morte ou fantasmas, essas coisas, esse tipo de sonho que me frustrava, parou de acontecer. Eu acho que tem a ver com aqueles filmes, tipo o Peter Pan, se você acreditar, acontece, pode voar. Se você, né, não desacreditar, deixar de pensar como criança, perde o sentido. E eu acho que o sonho, pra mim, foi isso. Então, hoje em dia, eu sonho, mas são coisas mais, não vou dizer reais, porque quando eu jogo muito videogame, eu sonho que eu tô caçando os monstros, capturando uns dragões. Tem uns zumbis atrás de você. É, mas até então, na minha cabeça, ainda é real, né, por causa dos jogos. Então, faz parte. Às vezes, eu sonho que eu tenho que comprar algum item e tal do jogo. Ou você sonha acordado, né? Nossa, isso daí é muito louco, né? Até hoje eu não esqueço disso. Eu ia entrar no Hyakuen pra comprar um negocinho pra capturar vagalume. Tinha que comprar isso no Monster Hunter, do PSP. E eu fui no Hyakuen, aqui no Japão. Entrei, peguei e falei assim, por que eu peguei isso mesmo? Eu tenho que comprar. Aí, depois, eu fico, putz, é no jogo. O pior, gente, é que foi assim. A gente foi no Hyakuen Shopping. Aí, geralmente, a gente meio que dispersar. Cada um vai pra um lado olhar o que quer. E daí, a gente meio que, durante as compras, a gente se vê no meio da loja. E olha, ah, o que você pegou, o que você não pegou. Ah, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Ou então, vai olhar uma sessão junto e outra separada. Aí, a gente se separou e tal. Aí, depois, de repente, vejo o Logan lá com o negócio assim. Tipo, imagina que é uma varinha aqui assim. A redinha. Aí, o Logan tava olhando lá, a redinha assim, ó. Concentrado. Aí, de loja, olha. O que é isso, menino? O que ele tá fazendo? Aí, cheguei perto, ele ainda assim. Aí, ele olhou pra mim. Uma cara de dúvida. Eu falei, o que você tá fazendo com essa redinha na mão? Ele, nossa, tô viajando. Tinha que comprar a redinha dele no Monster Hunter. E tô olhando a rede aqui. Vendo se eu vou comprar ou não. Nossa, então... É porque... Bom, tem um contexto aí pra gente explicar. Essa parte é divertida, resumida, né? Mas o contexto é, a gente tinha perdido o emprego em 2008 por causa da crise global. Então, a gente foi demitido. Então, a gente tava em casa com seguro-desemprego. E, nessa época, eu tava muito preocupado porque... Mesmo que a gente tinha conseguido guardar um certo dinheirinho no banco, né? Na poupança. Eu tinha uma dificuldade no Brasil financeiro. Então, isso me preocupava muito. Frustrava muito. Me deixava sempre ansioso, né? Não posso ficar sem trabalhar. É verdade. Já tenho que procurar outro emprego. Ele ficava doidão. E, mesmo com seguro-desemprego, pagando toda a conta mensal. Mesmo com seguro-desemprego, a gente tava guardando um pouco de dinheiro ainda. Porque, aqui no Japão, é de acordo com o seu salário. A gente tinha um salário legal. Então, a gente pagava as contas do mês com seguro-desemprego. E ainda guardava o dinheiro com seguro-desemprego. Mesmo assim, eu tava loucaço. Preocupadaço de não ter dinheiro e o dinheiro começar a sair, né? É. E o jeito de ficar mais tranquilo foi começar a jogar. Nessa época, a gente até dividiu o apartamento com o irmão da Prit. Ele foi morar com a gente no nosso apartamento pra ficar mais barato. Tanto pra ele quanto pra gente. E ele também é jogador. Então, a gente começou a jogar o Monster Hunter e ele gostou também. E já era. Ficamos. A Prit nessa época não jogava. Mas eu e o irmão dela... A gente ficava no Counter Strike. A gente acordava, comia, sentava e ficava. Aí, vamos sair pra almoçar? Vamos. Mas levava o PSP junto. Ficava jogando. Voltava pra casa. Era o dia inteiro jogando videogame. Porque não tinha o que fazer. Não tinha como procurar emprego. Porque não tinha. Era crise. Então, vai fazer o quê? Jogar. Meio que você era obrigado, né? A jogar, né? Entre aspas. Obrigado, né? A jogar. E a gente ficou jogando pra caramba. Então, isso fez com que eu vivesse praticamente o jogo. Por isso que eu quis comprar um negócio no Hiakuen. Na verdade, a gente tava até perdendo tempo no Hiakuen. Porque tinha que jogar. Tinha que comprar um negocinho dentro do jogo. Ele já tava pensando fora do jogo. Bom. E aí, a gente volta no nosso tema. Que é o sonho. Você tava sonhando acordado? Não. Eu realmente achei que eu precisava comprar. Mas outra coisa de sonho que eu lembrei. É que a gente ouve muito histórias. Principalmente de pessoas que tem essa crença em demônios, espíritos, né? De, às vezes, não conseguir se mexer. E eu já ouvi. Eu lembro de ouvir quando eu era criança. Tipo assim, você acorda. Mas seu corpo não mexe. Que é a paralisia do sono. E nada como você pesquisar e ler. Pra aprender um pouco mais sobre as coisas, né? Quando eu não sabia que era uma paralisia do sono. Eu tinha muito esses sonhos. E ficava nervoso. Porque você acorda. E não consegue mexer nada. O braço não mexe. O corpo não mexe. Nada mexe. Só o olho mexe. Então você... Putz. Aí você ouvia várias histórias, né? É tipo o demônio. O demônio que sentou no seu peito. E não sai de cima de você. E aí você não pode se mexer e tal. Eu ouvia várias coisas, né? Muitas pessoas, principalmente na época de adolescente. Tem pessoas com várias crenças diferentes próximas de você. É, cada um deve falar uma coisa, né? É, então. E aí ficava com medo, né? Poxa, o demônio sentou em mim. Hoje eu só consigo dar risada. Eu falei assim, pô mano. O demônio podia estar pegando umas pessoas mais inteligentes. Sei lá. Tipo, vou pegar o presidente de tal país pra disseminar o ódio e não sei o que lá. Ou abusando das pessoas que já são ruins já, né? Ou que já estão um pouco fora já de si já, né? Mas não. Vou sentar no peito daquele japonês ali, ó. Aquela criança ali, ó. Aquela ali. Tá dormindo, olha lá. Aí ele não consegue mexer. Hoje eu fico pensando isso. Eu acho muito engraçado que tipo, não faz sentido, né? É igual dos CTs, né? Podia estar dominando o planeta, explodindo umas galáxias inteiras. Mas não, vou desenhar naquela plantação ali, ó. Loucaço. É muito louco quando você para e pensa desse jeito. Podia estar pegando um ser humano da NASA que é super inteligente e saiu ali do planeta Terra, mas não. Eu vou pegar umas vacas ali. É, eu vou levar aquelas vacas ali. Parece mais interessante. Sabe por quê? Elas fazem um barulho estranho. É porque eu experimentei o queijo de Minas. Vou levar as vacas pra fazer uns queijos também. Vou levar aquele bicho ali, ó. Tem quatro estômagos. É aquele lá mesmo. É aquele. Nossa, é muito louco, né? E aí, depois que eu passei a ler sobre a paralisia do sono, simplesmente sumiu isso. Nunca mais tive. Você leu sobre? É. Eu li sobre mais de uma vez, inclusive, porque às vezes você lê e não consegue absorver o que você tá lendo. Ou até mesmo duvida, é claro, né? É difícil você mudar o pensamento, ou então você acredita tanto no negócio e você lê outra coisa e você fala assim, tá bom, agora eu vou acreditar nisso. Não vai assim, né? É. Então eu li mais de uma vez e hoje eu tenho completa consciência. Tanto é que das últimas vezes que eu ainda tive, eu consegui ficar bem calmo. Sobre o olho e disse, tá. Um, dois, três, quatro, cinco e tá normal. O corpo mexe de novo. Não dava mais desespero. Aí parou. Aí posso atribuir a idade ou aquele negócio do Peter Pan, né? Ah, não acredita mais. Então vamos assustar. Vamos sentar no corpo, vamos sentar no tórax de outra criancinha, né? Pode ser também. Deixa aí pra outra criancinha. Ela cresceu, agora é adulto. Deixa aí em outro. Mas que droga lá, ó. Não acredita mais na gente, né? Mas sabe que se fosse assim, tipo, acontece com adultos também, né? A gente não para de sonhar, na verdade. Uma coisa só que eu tenho pensado, assim, sobre sonhos, que eu acho que é diferente de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu sonhava mais e lembrava mais. Hoje, eu talvez continue sonhando mesmo, mas não me lembro muito. Tem explicação científica. Inclusive, semana passada eu estava lendo algo sobre isso. Sobre porque que a mente da criança faz você ter vários sonhos ou aprender mais também essas coisas. E depois, conforme vai passando o tempo, isso vai reduzindo. Você vai... Desculpa, eu não vou saber explicar nem dizer o que que era. Mas eu li alguma coisa relacionada a isso, né? Então, quando a gente vai ficando mais adulto, é difícil ter mais sonho mesmo. Mas não é incomum e não é, tipo, normal você não sonhar, né? Se você não sonhar exatamente nada nunca, aí também tem algum quadro para indicar isso. É, então, eu acho que a gente continua sonhando, mas eu devo lembrar menos. Agora, uma coisa que eu vi sobre sonhos é que tem gente que fala assim que no sonho são coisas que você almeja, são coisas que no seu inconsciente você gostaria de ter ou estar buscando, né? E quando é pesadelo, então? Eu não estou buscando aquelas pessoas, tipo, batendo em mim ou tentando me pegar no sonho, correndo, né? Aquela bola de pedra seria o quê? Você queria ser o Indiana Jones, talvez. Sempre vai ter uma explicação. Essas pessoas que analisam sonhos, isso, claro, na minha opinião, sempre vão ter uma explicação para fazer sentido e aí transformar tudo no final das contas que é sucesso, dinheiro e fama. Alguma coisa assim. É você... Amor na vida também. Com medo ainda de... Você vai alcançar a fama. Esta bola... Ah, eu sei. Eu sei, então. Aquela bola, Luga, eram as provas na escola. Elas eram enormes e poderiam chegar até você, mas você conseguia correr e escapar porque você é inteligente. Então, você deve estudar mais para atravessar esses obstáculos. Olha só. Por exemplo, imagina... Também faz sentido isso. Eu ganharia um bom dinheiro, gente. Desvegando aí os sonhos, interpretando sonhos. Dica de como ser coach agora e ganhar dinheiro fácil em cima da crença das pessoas. Não façam isso, pessoa. É uma zoeira, mas é algo que acontece muito em relação a charlatanismo. Por exemplo, ser um adolescente contando. Olha como é que é fácil. A pessoa conta isso do meu sonho, né? De estar perseguindo. É normal da vida do adolescente. Você está sendo perseguido? Você acha que alguém está te perseguindo? Você acha que alguém tem raiva de você? Você acha que alguém tem ódio de você? Claro. Claro que alguém... Você acha que... Fácil. A gente sempre tem um inimigo, gente. É fácil. Na vida. Essa resposta já está óbvia. Então, é só fazer essa pergunta. Ah, então. Pode ser que você tenha medo dessa pessoa. Me fale mais sobre ela. E aí, já dá para desenvolver uma graninha aí. Uns 10 reais em cima. Fácil. Verdade. Isso daí. Tem bastante gente que cai nisso, né? Então, acho que é um bom jeito de ganhar dinheiro, inclusive. E essa parte do sonho, eu li também que é um momento onde a gente fixa... Onde o cérebro... Isso eu também vi recentemente. Um momento onde o cérebro fixa o que você aprendeu no dia. Inclusive, é hora que às vezes acontece para algumas pessoas do tipo falar assim... Eureka! Descobri um negócio. Consegui resolver aquilo que eu estava tentando resolver. E vai de encontro com o que já aconteceu comigo, mas não de descobrir alguma coisa, mas de resolver puzzles de jogo. E eu já falei isso. Já comentei isso nas minhas lives e já comentei isso com a Prit também. Às vezes eu estou querendo resolver um puzzle e não consigo. Mas aí eu durmo. Aí eu sonho que eu estou resolvendo puzzle. Eu acordo e tento aplicar aquilo que eu sonhei e funciona. É óbvio que a proporção não vai ser 100% e todas as vezes vai acontecer de tipo, ah, sonhei a resolução e consegui. Já falhei várias vezes, mas ao mesmo tempo já aconteceu mais de uma vez de conseguir resolver um puzzle dentro do jogo e eu sonhei a resolução. Porque eu fico muito concentrado nisso. De tentar resolver e acabo sonhando com isso. Entendi. Então tem a parte do cérebro também dele aprender. Por isso que a gente inclusive precisa dormir. Para o cérebro descartar aquilo que a gente não precisa e fixar aquilo que a gente precisa. Eu vejo o nosso corpo... Eu vejo não, né? Eu comparo bastante com uma máquina, né? Tipo o computador, por exemplo, né? Se você não desligar, uma hora dá tela azul, né? Se você não descartar as coisas para colocar coisas novas também, uma hora vai dar tela azul, sabe? Ou então fica lerdo, fica pesado, esquenta demais, se você não deixar descansar, etc, 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 né? Eu vejo a gente mais ou menos assim. Então é nessa parte de tipo... Nessa parte de tipo... O que foi? É que você fica com uma cara... Tá prestando atenção no que eu tô falando, né? Prestando atenção, né? Tentando refletir, né? Tô dando... Tô refletindo. Engraçado falar que quando você tá pensando alguma coisa, você fala que você tá refletindo, né? Porque o que reflete é espelho, né? Então eu não tô refletindo nada, né? Estou refletindo no que você tá falando. E o que que é que você tá refletindo? Já perdi onde você tava, mas você tava falando assim, é tipo alguma coisa aí? Tipo o que eu vejo a gente como uma máquina, né? Tem que dar uma aliviada aqui nos pensamentos. É, precisa. E a parte de você, do cérebro, ficar descartando aquilo que ele acha importante... Isso, descartar, é. É por isso que a gente precisa fazer revisão. Se eu não estiver enganado, quando a gente tá estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, 60% do que você acabou de aprender, se você não revisar, não reforçar, você vai pro lixo. É como se você... Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de fazer tal coisa que eu perco tempo. Sabe quando você fala assim, eu vou estudar, aí você lê a página e deixa quieto? Você só fez isso? Acabou de perder tempo. Seu cérebro vai esquecer tudo e você leu. E os métodos que tem pra você estudar enquanto você tá dormindo? De deixar lá... I am, you are, they are, you can. A gente entrou agora num limiar muito, muito importante. Vamos comentar de pseudociência ou não? Não, a gente vai falar sobre... Não, a gente tá falando, no caso, sobre sonhos, Logan. Eu acho que daí sonho seria o tema, mas a gente pode abranger muito em relação aos sonhos. Ah, tá. Eu me interesso mais, tipo assim, por essas coisas meio... Místicas. Isso, isso. Das pessoas falarem que tem significado, não sei o quê, e às vezes com os pesadelos. Por exemplo, vou falar um exemplo aqui. Quando eu era muito criança, você falou de um sonho que você tinha bastante, que era com a bola gigante, de pedra, tipo Indiana Jones, e você tava correndo dela, né? Indiana Jones Feelings. E que tinha vezes que você não conseguia acordar porque o coisa ruim tava deitado em cima de você lá, Meu amigo imaginário, meu amigo imaginário. Aí eu vou falar um pouquinho de quando eu era criança. Quando eu era criança, gente, eu sonhava muito que eu tava caindo. E eu caía, 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 e acordava várias vezes com susto. E eu me lembro... Você caiu mesmo, né? Então, eu me lembro que muitas crianças falavam isso pra mim também. Os coleguinhos de escola. Nossa, eu sonho bastante caindo também, não sei o quê. Ai, minha filha, ai, meu filho também sabe essas coisas. E acorda do nada caindo. Mas eu, gente, eu dormia numa beliche. Eu dormia sempre em cima. E toda vez que eu acordava, eu tava fazendo esse movimento aqui. Tipo, de virando o corpo, sabe assim? Mas não estava caindo, mas eu estava virando meu corpo. Então, talvez o meu inconsciente me alertava do tipo, Olha, menina, você vai cair se você fizer esse movimento, acorda! Então, aí eu sonhava que eu estava caindo e daí acordava. E teve um dia que eu, quando eu acordei, era meu pai e minha mãe me carregando do chão. Espera só um momento que agora... Porque eu caí de verdade. Agora eu sou o cara da visão. Vou falar pra você. Vai. Sabe o que que era isso? O que que era? Era o seu inconsciente dizendo para você que em algum momento você ia cair. Não é o óbvio de que tem uma cama, você tá na beliche, que uma criança se mexe muito na cama e provavelmente ela vai cair. Por isso que tem aquela proteção na beliche. Não é esse óbvio. Quer dizer que a sua mente já estava prevendo que você ia cair da cama. É, um dia eu ia cair. É. O bom é que isso sempre vai ter, né? 50%, 50%. É, ia cair mesmo. Quando acontecer, simplesmente você volta em mim pra pagar os 10 reais e eu falo, eu avisei. É verdade, ele falou que isso ia acontecer. É mesmo. Mais um jeitinho aí, né? Dicas, dicas de... São pessoas inteligentes, pô, no final das contas. Não é? O que? Você ganha dinheiro? Essas pessoas que vêem o sonho, é? Ah, é. Né? No final das contas. Dá o seu dinheiro. Se vocês quiserem eu faço consulta no meu canal. Então, eu acabei caindo mesmo, gente. E, recentemente, outra coisa que eu sonhava também é que eu tinha muito medo de assalto, essas coisas, né? Então, eu sempre sonhava... Peraí, deixa eu adivinhar, peraí. Você sonhava com assalto, não é que morando em São Paulo, capital... É perigoso, não. Uma metrópole é perigoso e você provavelmente pode ser assaltado. Era de novo o anjo da guarda te avisando do seu sonho que você poderia ser assaltado. Pra você tomar cuidado, é, São Paulo, é. Tá certo aí, ó. Mais 10 reais. É, gente, eu sonhava muito com pessoas, tipo, correndo atrás de mim pra pegar minhas coisas e me assaltar e tal. Ou que eu tava fugindo de alguém. Sonhava muito isso quando eu era criança. Essas duas coisas sonhava bastante. Tanto é que você chegou aqui no Japão ainda com esse sonho ao vivo, né? Eu andava com a Prit no primeiro ano aqui no Japão. Eu já tava aqui um ano, né? Eu cheguei em 2004, fiquei em 2004 inteiro. Aí, a Prit chegou em 2005. Aí, um pouquinho depois que a Prit chegou, a gente se conheceu. A Prit andava, parecia que tava num filme de perseguição. É. Parece que tem alguém atrás de mim. Aí, a mochila pra frente, né? Você põe a mochila pra frente e eu olho pra trás e falo assim, Pelo amor de Deus, para com isso que tá deixando ansioso, Jesus. Pelo amor de Deus, para! Prit, mas é porque eu vim de São Paulo e eu sonhava que alguém ia me pegar no sonho. Eu não falava que eu sonhava. Eu falava, eu vim de São Paulo, isso é costume, né? Outra dificuldade é... A Prit é mó pequenininha comparada com o menino. Mulher ainda... Exatamente! Mulher pequenininha morar em São Paulo. Como é que eu vou agir, meu? A Prit andava igual a Velma no... Desculpa, com a perninha assim... Correndo rapidinho, sabe? Nossa, eu sou mais alto que a Prit e não consigo acompanhar. Muito rápido. Até hoje a gente vai andar em Tóquio. Aí pra gente tá certinho nos horários do trem e tudo mais... Umas perninhas assim... É, eu dou uns passos largão assim, né? Coisa de São Paulo, né gente? Pô, vocês sabem, quem é de São Paulo aí sabe como que tem que andar, né? Andar passos largos e rápidos, largos e rápidos ali pra acelerar. O Logan fica... Prit, prit, prit. Calma. Calma, a gente vai se perder, a gente vai se perder. É, deixa essa vida agitada pra quando precisar. Você vai chegar lá e eu não vou estar junto. Pera. Quando a gente trabalhava na fábrica, a vida era agitada de um jeito. Você tem que... Você não pode parar nessa velocidade, né? Tem que ser. Você tem que produzir x coisas por hora. Você tem que chegar no horário, sair no horário. Horário pra comer, horário pra sair, por aí vai. Horário pra tudo, né? É. E não tem essa de atrasar, não tem essa de ir um pouquinho mais no que o quê, por exemplo, que é o intervalo. Aí deixa essa ansiedade com o tempo pra esses momentos. Agora que a gente tá trabalhando pela gente, vai mais cedo, vai devagar. Mas isso foi... Foi o quê? Foi nos dois primeiros anos, acho que. É, sim. Depois passou, né? É, aí agora que a gente veio pra Tóquio, voltou um pouco. Mas a gente aprendeu a sair bem antes do horário, né? Porque senão a gente se perde. Bem antes mesmo. Eu vou bem devagar, paro o carro tranquilo, chega meia hora antes de ficar sentado dentro do carro, come alguma coisa... Carro não, eu digo quando a gente anda de trem, assim. Carro também só tranquilo, gente. É, de trem eu acho que não tem como, né? Trânsito aqui não é aquelas coisas, comparando com São Paulo, né? Onde eu morei. Com trem não tem como você também não correr um pouquinho, porque tem os horários. E no Japão aqui, eles são muito precisos, né? Pega... Você chega... Geralmente você tá chegando, o que você vai pegar tá lá, ó. Dois minutinhos, que é o tempo que você sai dessa plataforma pra aquela. No final das contas, nesse momento, eu entendo que tem que dar uma corrida, né? Se a gente tá bem cedo pra ir pro lugar, deixa perder, é, tranquilo. Deixa perder o trem. Mas voltando aos sonhos. Ah, era o sonho, na verdade. Sonhos. Já... Sabe uma coisa que eu via sobre sonhos? É que diz que eles acontecem no REM, né? Que é o momento do sono mais profundo. Onde até você... Seus olhos ficam lá... Na casa das porquinhas, até a orelhinha mexe, o pezinho mexe. A respiração fica... As porquinhas, nesse sono, é engraçado. É, no REM delas, é engraçado. O zóio... Elas geralmente dormem com o olho ou totalmente aberto ou meio aberto. Dificilmente tá com o olho todinho tapado e fechadinho, né? E quando tá no REM, dá pra ver, assim, o zóio lá. É. Dá até agonia. E a orelhinha fica... Dá agonia de ver as porquinhas, porque... Eu acho engraçado. Elas dormem com o olho aberto, né? Porque são presas, né? Então tem que estar atento. Imagina viver desse jeito, né? Como deve ser... Com consciência, no caso. Imagina se fossem nós, seres humanos, e a gente fosse presa de algum predador. Mas a gente já foi, né? Não, já, mas... E agora, né? Agora não. Mas imagina, o olho... Talvez por isso que até mexe um pouco com a gente. Não dorme de olho aberto. Ó, tem gente que dorme de olho aberto, né? Ó, esquece essa parte que eu falei aqui. Eu durmo de olho aberto. Não. Muitas vezes. Como não? Você mesmo ficou falando pra mim? Não, uma vez só. O que a Prit faz é chutar. A gente deu um chutão na parede uma vez, que eu... Ainda bem que eu não tava do lado da parede. Porque certeza que ia ter morrido. É... Era um dos sonhos onde eu tava correndo de uma pessoa, e a pessoa acabou me pegando. E daí eu fui dar um chute. Puf! Eu chutei a parede. Chutou a parede com tudo. Parecia até que tava... A perna da vida tava dura, parecia uma madeira. Não sei como não fez um furo na parede. Ele acordou com uma cara branca. Você tá caindo a... Tipo, meu Deus, ainda bem que você não me chutou. Você chutou do outro lado. Nossa, ele tava com uma cara de medo. Eu achei... Ia dar exposta. Fratura exposta. Certeza no joelho. Ia quebrar meu joelho pra fora. Aí eu dar... Imagina. Chega no hospital e ela diz assim, o que foi isso? Minha esposa acordou chutando. Deu essa exposta aqui no joelho. Mas é, gente. Tem sonhos assim que a gente sente que é tão real, né? A gente acorda de um jeito assim, é desesperador, né? Depois a gente dá risada, mas na hora assusta pra caramba, né? Cada pesadelo. É o demônio, né? Não é pra mim, não. Eu tô falando sério. Você nunca teve... Você nunca teve pesadelos assim, não? Tive, tive. Já. Agora, por exemplo, eu acho que essa de perseguição, né? Ele ser assaltado, não. Porque, incrivelmente, eu acho que... Não é porque eu morava em Marília, que era uma cidade mais calma. Não tinha nada a ver com isso. Era só que eu não sonhava mesmo. Não tinha esse problema. Talvez não tinha muito esse pensamento, né? No caso. Como eu morava em São Paulo, sempre morei em São Paulo, cresci em São Paulo. Já fui assaltado em São Paulo. Então, tipo, eu tinha que tomar muito cuidado. Talvez isso ficava tanto na minha cabeça que na hora de dormir, na hora do REM ali, né? Do sono profundo, isso vinha nas minhas memórias e causava esses pesadelos, né? Esse negócio de sono é engraçado. A minha irmã, ela era sonâmbula. Ah, o meu irmão também, quando era criança. É sempre os outros, né? Que ruim, né? É que não tem como a gente saber se a gente é também, né? Não, mas no caso de, tipo, acordar mesmo, levantar e fazer as coisas, o meu irmão era assim. Ah, a minha irmã também. A gente, às vezes, acordava, porque a minha mãe tava tentando fazer ela voltar pra cama, e ela tava do lado de fora, né? Abria a porta e saía pra fora andando. Assim, como pode alguém dormindo de olho fechado, não bater em nada e andar. É! Abrir a porta e sair de casa. Mas talvez, eu acredito que quando acontece isso, a pessoa, ela tá dormindo, mas o inconsciente dela manda aqueles sonhos ali, aquelas imagens e sensações tão reais que ela meio que ainda, tipo, ela acordou, mas ainda está sonhando com aquelas coisas tão reais que o cérebro tá mandando. Por isso que eu acho que ela tem consciência do que ela tá fazendo. Que nem o meu irmão, ele levantava e ia pra cozinha. E daí, às vezes... Ia comer! Eu não sei o que que ele fazia, mas provavelmente ele esbarrava em uma coisa ou outra e acabava fazendo barulho. Porque meus pais acordavam e iam lá, pegavam ele e levavam de volta pra cama. E teve uma vez que os meus pais contaram, e ainda devem lembrar, que o meu irmão, tipo assim, tava lá na cozinha, né? Porque era abrir a porta e já tava na cozinha. E o quarto dos meus pais também abria e dava na cozinha. Então, eles acordaram, tava lá o meu irmão na cozinha. Aí, o meu pai, ou foi a minha mãe, não me lembro bem, foi pegar ele, né? Pra pôr na cama. E eles pegavam um com delicadeza pra não acordar, né? Aí, ia lá. Aí, quando foram pegar, o meu irmão agachou e passou debaixo da perna. Tipo, ele fugiu. Uh! Passou. Tentando fugir. Sonâmbulo. É? Dormindo. O que me leva... Aí, meu irmão não lembra disso. Então, o que me leva a acreditar com certeza que tem alguém jogando The Sims com a gente. Tem! Acho que tem sim, sim. É. Se Deus existe, ele tá jogando Sin City. É. Ou The Sims. Ou The Sims, talvez Jesus. Assim, né? Os abaixo ali. Os anjos e tal, né? Porque... Não é possível. Como é que tá controlando direitinho a note? Ó, pra não bater aqui. Ainda com mancha de arcade, né? Mas... Ó, desviar. É, é o mal. O mouse é bom. O mouse é bom. Porque é muito louco isso, né? A minha irmã, ela nunca... Acho que não aconteceu nada, assim. Ela nunca tentou desviar nem nada. E assim, da hora assim... Nunca falou nada? Imagina uma. Nunca falou nada? O meu irmão falava bastante. Ia ser muito legal, né? Abrir-se a porta e começar a se xingar, né? A minha irmã só saiu de casa, só. Mas até na entrada, assim. Logo na varanda, assim, da entrada, né? Não sei se chama varanda. É a entrada de casa. Mas só isso. E você? Não teve nada? Não, eu não. Eu só tinha esse amigo demônio, né? Que sentava no peito. Ficava pregando peça. É, cada um é uma coisa, né? A minha irmã, ela... Era sonâmbula. Sonâmbula que fala? Nossa, que palavra feia, né? Acho que é. Sonâmbula. É porque lembra meio ambulância, não lembra? Não sei porquê. É estranho, né? Sonâmbula. Algumas palavras em português parecem engraçadas depois que a gente tá há bastante tempo aqui no Japão. Não sei porquê esse pensamento. Às vezes deve ser estranho. É porque a gente não fala muito, né? Não ouve muito, às vezes. É igual falar padastro, padrasto. Quê? Pradasto. Palavras. Padrasto. Padrasto. Pradasto. Pa. Pa. Drasto. Drasto. Mas é palavra feia, né? Padrasto. Madrasta. Mas acho que é exatamente pra representar, não é? Às vezes é difícil falar o que quer falar. Ah, eu só não sei do meu irmão. Meu irmão mais novo, eu não sei se ele tinha algum amiguinho demônio. Sonâmbula ele não era. Não lembro de nada. Nunca conversei com ele sobre isso. Acho que era o que a gente poderia chamar de normal. Era a pessoa normal. Não era tentado pelo menininho. Não era tentado pelo demônio. Esse é o nosso convidado. Cuidado. Pelo mochila de criança. Mochila de criança. Ele não era tentado pelo mochila de criança. Não consigo lembrar mais nada, hein? Depois de sonhos mesmo, quando eu cresci, foi o que eu falei. Ficaram mais assim ativos, menos ativos. Mas quando acontece, ou tem relação com o que eu tô fazendo. Por exemplo, tô estudando edição. Acabo sonhando com alguma coisa desse sentido. O que pra mim é até bom, porque às vezes eu sonho com coisas que eu poderia fazer e aí eu tento fazer na edição ou no que eu tô mexendo no computador. Então, eu acho inclusive até legal esses sonhos. E às vezes, raramente já voltou depois que eu cresci. Depois que a gente tá aqui no Japão, que eu sonhei de novo com a bola me perseguindo. Mas daí eu lembrei do... Caramba, te persegue desde criança. É, só que aí eu lembrei do Residência Vio 5. Eu soquei a pedra. Brincadeira, não soquei a pedra, não. Imagina. A influência do jogo no sonho, né? Resolvi o problema, meti a porrada na pedra. Quebrou, já era. Tá tudo resolvido. Não foi isso que aconteceu. Pô, podia ter aplicado isso, né? Tinha aprendido no jogo que dá pra socar uma pedra maior do que eu várias vezes. É que primeiro eu acho que tem que mudar os gráficos, né? Porque pra ficar igual o Chris ficou, aí depois soca a pedra inteira. Aí você tá me chamando de fracote? Fracote? Não, mas é que o Chris, como ele era antes e depois... Aí, pô, tinha que colocar alguma coisa ali que representasse a mudança dele, né? Ele tava falando igual o rock. Pô, porra. Mas sabe que pensando de sonho, Logan? Sim. É... Li sobre, falando assim que tipo, são as coisas que você almeja e tal, né? Mas eu só consigo lembrar de coisa ruim. Ou geralmente são coisas ruins, né? Eu não consigo me deixar de fazer essa brincadeira. Porque eu assisti um vídeo da Maria Homem falando, né? Olha que incrível isso. É o demônio tentando te controlar e fazer você fazer coisas erradas. Não deixa. Fecha a porta. Não deixa o demônio entrar no seu corpo. O que que ela é? Ela é psicanalista. Ah, mas ela falando isso, ela tá zoando. Não, ela não falou desse jeito. Ela pegou e falou assim sobre... Deixa eu corrigir o que que a Maria Homem falou. Vai parecer que ela falou desse jeito e ela é psicanalista, pô. Não, ela falou de um jeito mais sério. Eu que tô sendo sarcástico e brincando um pouco com o assunto. Mas ela pegou e falou assim que... Pra você entender os seus desejos, né? Tipo assim, o que você quer e o que você não quer. Porque olha como é mágico. Às vezes você tá olhando... Por exemplo, você tá desejando o vizinho ou a vizinha. E aí, qual que é a resposta? É o demônio que te tá... É o demônio que está atentando você a querer fazer esse tipo de coisa. Olha que mágico. Não é você. Não é o seu desejo e você precisa lidar com isso. Não é você. Você não precisa lidar com você. É o demônio. A culpa não é sua. A culpa é do demônio. É essa a explicação dela. Então, é isso que eu tava brincando. É como se pegasse o seu sonho ruim também. E não dizer que é você que tá com medo. Ou até mesmo você que às vezes tem vontade de fazer alguma coisa ruim. Ah, falar que é a coisa ruim que tá mexendo na sua cabeça. Isso, isso. Fazendo você ter... Eu acho que é incrível e mágico porque você tira o seu ônus, né? Você só quer o bônus. Eu sou uma pessoa boa, perfeita e faço tudo de bom para o próximo. Coisas ruins? É o meu amiguinho aqui do lado. Eu acho que resumidamente, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os sonhos. Porque tem gente que acredita muito, 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 né? E isso acaba dando... Acho que uma certa aflição de nós mesmos, né? Ou de outras pessoas, às vezes, quando elas contam sonhos, né? É importante a gente ter consciência de que, pelo menos para mim, eu acho, acredito muito, que a gente passa por muitas coisas no dia. A gente vê, ouve, sente cheiros e, como fala, presencia muitas coisas, né? Filmes, coisas fictícias, às vezes, um quadro também, né? Pode te perturbar um pouco visualmente. Qualquer coisa, né, gente? Uma música. Então, quando você vai dormir, tudo isso começa a sair ali da caixinha, né? E daí o seu cérebro vai trabalhando o que ele quer, o que ele não quer, o que ele vai guardar, o que não vai guardar. Então, você acaba, meio que durante o sonho ali, vendo tudo isso e revendo. Às vezes, é claro que a gente não lembra porque a gente acorda, né? E é difícil a gente lembrar de tudo que a gente sonhou. Mas eu acho que a gente vê, sente, ouve tantas coisas ali durante o sonho que é importante a gente saber que é o sonho, é o subconsciente nosso, né? E não exatamente o que a gente pensa ou o que a gente vai fazer ou o que a gente, sei lá, quer ou acredita, né? Agora, falando tudo isso, fez eu pensar também que, atualmente, existem muitas pessoas que, por causa da ansiedade e essa vontade de, acho que é fomo, né, pra você, é fomo? Mofo? Sei lá. É o medo de você não ficar, de você ficar fora dos assuntos. É o medo de você ficar fora dos assuntos. É o medo de você virar cogumelo, porque mofo, né? Eu sempre confundo a sigla, mas é o medo de você tá perdendo assunto e ficar fora dos assuntos. Então, tem pessoas que aceleram vídeos, por exemplo, a uma velocidade e meia, duas velocidades, pra consumir mais rápido. É, já vi o pessoal falando que... Mas será que no sono, a pessoa sonha em 2X? Ah, eu queria perguntar pra essas pessoas. Talvez sim, talvez sim. É fomo lá, eu sempre esqueço, fomo, é fear of missing out, é fomo. Ah, ok. Fomo, é só colocar mofo ao contrário, pra não esquecer mais, é mofo ao contrário. Mas será que ela sonha... É fomo, fomo, fui fomo, fomo. Não é fomo. Será que ela acelera o sonho também? Eu queria saber, né? Eu acho que assim, se for pra... De todas as brincadeiras, zoeiras e coisas da conversa de hoje, tem só uma coisa que eu acho realmente interessante dos sonhos. Que a gente tem a capacidade, inclusive vocês estão ouvindo a gente também, a capacidade de parar e pensar sobre o que tá sonhando. E o que que poderia dizer pra você, não simplesmente acreditar, por exemplo, que nem eu quando era criança, uma pedra vindo, ah, eu vou morrer, algum acidente grave vai acontecer. Ah, sim. Não, você tem que entender por que isso. Quando é criança e adolescente, eu não sei se há essa reflexão nessa capacidade, inclusive, pra realmente, baseado nas experiências, né? Não é uma capacidade de ser capaz por ter inteligência ou não ter inteligência. Mas sim uma capacidade das experiências que você viveu até então te ajudarem a destrinchar aquele sonho. Então, a gente mais adulto tem mais experiência de vida, geralmente, né? Não quer dizer que é uma obrigação, mas geralmente nós temos mais experiências. O que talvez permita que a gente consiga refletir melhor sobre esses sonhos e experiências. Geralmente, eu acho que quanto mais adulto, menos a gente lembra dos sonhos. Na verdade, depende, e existe até uma prática. Eu tava assistindo uma mulher falando sobre isso, ela registra todos os dias de manhã os sonhos. Ela tem até um caderninho, só que ela desenha pra ficar mais vivo. E é muito legal, inclusive, eu não vou lembrar o canal dela, eu tava assistindo no YouTube. Acho que era uma americana, ou pelo menos falava inglês. E eu achei legal pra caramba, porque ela já é velha e ela... Toda vez que eu acordo, eu acordo só o pó, meus desenhos ia ser tudo abstrato. Tem até sugestões, ela mesma falou, a primeira coisa que você fazer é acordar, sentar e escrever. Vixe, e o banheiro? Não, pode ir no banheiro primeiro. Vai no banheiro primeiro. Vai no banheiro com o celular e vai escrever no meu celular falando. Olha só como é que é a prática boa da atualidade. Então, acho que com essa capacidade, talvez a gente possa entender e até mesmo compreender mais quem a gente é. Ao invés de ficar atribuindo a seres mágicos, mitológicos, né... Ou representações meio... Abstradas demais, às vezes... Meio jogada por aí, né? Você mesmo, ao invés de você me dar 10 reais, você pode realmente entender por você. E o mais legal de tudo nisso, que nessa viagem, você vai estar tendo um autoconhecimento. O que eu acho que é a coisa mais válida de tudo. Porque, geralmente, eu acho que a maioria das pessoas, elas não conseguem ver essa parte importante da vida, eu diria, de você se conhecer. Elas só passam na Terra. Elas nascem, crescem, trabalham e morrem sem ao menos ter entendido quem elas são. Porque é tudo no automático. Eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não mudo nada. Bom, isso já seria um outro tema que é interessante conversar sobre. Deixa eu até anotar aqui, enquanto você vai terminando isso. Mas o pensamento já acabou, era esse mesmo? Não, senhor, que já acabou o quê? Acabou. Mas é isso, acho que é isso. Na minha opinião, claro, é só a gente tentar pensar mais sobre quem que a gente é, o que que a gente é, por que que a gente tá sonhando isso. Porque, por exemplo, eu vou dar, usando eu mesmo, né, os meus sonhos como exemplo, quando eu não acreditava e não sabia o que que era a paralisia do sono, eu achava realmente que era alguma coisa ruim, algum espírito, alguma coisa até por causa da minha crença religiosa. Que tinha mesmo coisa ruim lá te incomodando. Não, não é esse ponto, mas que tinha algo ruim, eu não imaginava um bicho sentado em cima de mim. Ah, dizem muito também que, às vezes, quando a gente sonha com coisa ruim assim, que, tipo, se você pensar muito ou pouco, dá pra você pôr a culpa em outra pessoa, é alguém aí com inveja, olho gordo, não sei o quê. É, eu lembro que tem bastante gente que fala isso, né. Pra ter uma ideia desses negócios de crença, né, eu tava falando do sonho, mas é que aí um assunto puxa o outro, né, eu lembro até hoje, minha mãe sempre falou pra mim, não fale dos seus planos pros outros, porque vai ter olho gordo e não vai dar certo. Eu não consigo mais acreditar nisso. Eu só não vou falar, não é pelo olho gordo, é porque eu não quero me frustrar. Porque se eu falo demais, por exemplo, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, aí eu não faço, eu fico frustrado. Sim, e você fica com aquela consciência de que você está decepcionando os outros, porque você disse que ia fazer e não fez também, né. Uma coisa que aí eu posso afirmar, por exemplo, agora, mas é porque eu vou fazer mesmo, e aí depois até eu teria como provar, mas eu não tenho essa necessidade, e também não é nada grandioso, é, vou terminar o estudo de coloração que eu estou fazendo da Vint Resolve e vou tirar meu certificado. Mas, tipo, falar isso pra vocês não dá nada, porque é uma coisa que eu vou fazer, eu estou todo dia separando uma, duas, três horas por dia pra estudar, e falta metade do livro e eu vou terminar. Então é uma coisa que está aí. Agora, vou, por exemplo, gravar cinco vídeos por semana no Japonóte cada dia. É impossível falar isso e afirmar isso agora. Uma, porque eu não sei se eu consigo mais, pela idade, pelo que acontece quando a gente grava tanto assim, que a gente já viveu isso e outros fatores. Então seria algo que, por exemplo, estaria mentindo, né, e ao mesmo tempo estaria prometendo algo e não estaria cumprindo. Não é alguém que está colocando olho gordo, porque também aí fica muito fácil sempre. A culpa é do outro. É, a culpa é do olho gordo. A culpa sempre é do outro. Sim, a culpa é do invejoso, não sou eu não, eu estou tentando, mas... Essa parte que eu acho que a gente tem que mudar como pessoa, aprender a olhar e falar assim, a culpa é minha. É minha. Porque eu não me esforcei, porque eu não levo jeito, porque eu não quero, porque eu sou vagabundo, porque eu sou preguiçoso. Porque eu estou com sogro, porque eu não quero. Por exemplo, eu poderia saber muito mais do que eu sei em edição? Com certeza. É só eu olhar para o Gaveta, né? O Gaveta, para mim, é sempre um ponto para eu chegar próximo. Eu sei que tem pessoas melhores do que ele, tem pessoas piores do que ele, mas o Gaveta, para mim, é um ponto. Não para eu ter inveja dele, mas um alvo de qualidade de conteúdo de edição. Então, eu sei que tem o Gaveta lá. Poderia estar como ele? Poderia. Mas por que eu não estou? Porque eu não me esforcei ao ponto de chegar até lá. Não é porque... Ai, como o Gaveta é folgado, olha lá, exibido. Né? Eu acho que é vazio demais. A culpa é dele, porque ele roubou espaço e agora ele está em um canal no YouTube e eu não posso crescer também. Não é isso, né? Nossa, é outro assunto já, né? É, é outro assunto. Mas entenderam. Tem que acordar o Logan. O Logan, ele está sonhando aqui, ó. Não, mas eu estava falando, voltando aos sonhos, é isso. Para olhar para o sonho e entender que, às vezes, pode te ajudar. E pode até mesmo te mostrar que você é o problema. E a partir do momento que você entender isso, talvez você consorte. Não botar a culpa no sonho ou no que você quer que ele represente, né? Você conserte. Eu devo ter usado uma palavra errada agora que eu... Às vezes eu misturo as palavras, eu acho que eu errei. Mas deu para que você conserte a si, né? Porque, por exemplo, voltando de novo a esse assunto que eu acho importante. Se você sempre põe a culpa no outro, é sempre fácil e até mesmo difícil de corrigir, porque você não tem controle sobre o outro. Então, você vai falar assim, olha, não deu certo na vida porque aquela pessoa me atrapalhou. Eu não consegui aquilo porque a outra pessoa teve olho gordo. Então, fazendo isso, você nunca vai conseguir... Você nunca vai se preocupar e melhorar. Você não vai melhorar. Porque é simples e fácil falar. Por que que não deu certo? Ah, mano, não estou olho gordo. Dá não. Isso já é outro assunto. É, muito bom. Agora, por que que você não conseguiu? Porque eu sou incapaz. Poderia ser mais. Eu sou mais. Poderia ser mais. Mas fui incapaz. Acho importante saber falar isso. Blame, né? É. O famoso blame. Não culpe os outros, culpe a si mesmo. Não, também não é isso, né? Imagina que slogan ruim do caramba, né? Não culpe os outros, culpe a si mesmo. Aí a pessoa emprega isso pra tudo na vida, né? Alguém lá longe que ela nem conhece falhou na vida. A culpa foi minha. Fui eu, fui eu. Certeza que fui eu que atrapalhei aquela pessoa. Bom, eu acho que o tema... Acabou. Acabou, né? O Loga já fugiu do tema várias e várias vezes. Então, eu acho que já está bom falar sobre isso, né, Loga? Já está bom, já. Muito obrigado pra todo mundo que está aqui no podcast. Você pode ouvir este podcast nas principais redes Spotify, Google, Apple e também assistir lá no canal Meu Dia Comum, que está no YouTube. Pesquise na internet. Fala, Prit. E aqui nas lives da Twitch. Eu não vou nem tentar. Toda quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das nove horas da noite. Vai, Loga. Vai. Obrigado, pessoal. Tem mais pra vocês. Ô, mas ele não vai tentar. Não vou, eu não. Não vou passar vergonha de graça. Tchau pra vocês. Tchau, convidado. Obrigada pela presença. Obrigada pela participação. Muito obrigada a todos que assistiram o podcast ao vivo aqui na Twitch. Já tô acostumado. Já tô acostumado a ser pisado, maltratado. Sou jogado num dobro. Ser usado como xingamento, palavrão, coisa ruim. Já tô acostumado. Coitado. Que coitado, o quê? Ele é um cocô. Já tô acostumado. Tchau.